E aí galera, aqui quem fala é o Fancelio e bem-vindos a mais um vídeo e hoje começamos a nossa série de detonados de Bat American Origin e a gente vai começar destruindo todas as torres de comunicação do Charada, vai ter que liberar o acesso delas para que ela libere para a gente a localização dos itens, dos rádios lá do... e você vai encontrar no meio da campanha dois desses painéis, então dois deles um na ilha de baixo e um na ilha de cima, eu não preciso mostrar porque já vai ter na campanha então é só você avançar na campanha e eles dão acesso a esse retransmissor aí, eles precisam destruir todos os retransmissores em todas as regiões da cidade e a gente vai hoje fazer o Distrito dos Diamantes, a torre do Distrito dos Diamantes e de longe aqui ó, a gente já dá pra ver ela lá e do lado de cá a gente tem um Sniper e tem outros dois capangas ali dá até pra ver lá o laser do Sniper, então a gente tem que tomar cuidado com aquele Sniper porque da onde a gente vai lá acertar os capangas, o Sniper consegue acertar a gente e ele vai acertar vocês então o melhor é você acertar esse Sniper antes e não é nesse prédio, nesse prédio da frente beleza sobe Batman, sobe tem que pular aqui beleza, então a gente extrai esse Sniper aqui beleza, aqueles caras ali, não precisa se preocupar com eles não eles não estão perto o suficiente pra atirar em você você só vai ter que tomar cuidado com os caras de cima e os de baixo então os caras de cima ali já estão detonados porque eu detonei eles antes e foi por isso que eu descobri dois naios e aí você destruiu os caras aqui de baixo também beleza, o Charada falou tudo aí aqui em cima ó, a gente tem a porta aqui a gente tem que abrir beleza e aqui a gente já tem um painel aqui pra usar o codificador beleza, a gente tá aqui ainda na torre e aí a gente tá na parte ó, do meio aqui, não é lá em cima beleza beleza, aqui a gente vai usar o gerenciador criptográfico e a gente vai ver que não dá pra usar ele ele tá com uma falha de sinal aí, com alguma coisa interferindo no sinal então a gente não vai conseguir usar ele então a gente precisa acabar com essa interferência de sinal que fica aqui embaixo ela fica no andar de baixo aqui e a gente tá e a gente vai usar esse andame aqui pra poder chegar no andar de baixo e eu vou mostrar aqui por quê a gente vier aqui nos prédios de frente a gente consegue ver ali que a gente tem uma parede falsa ali só que essa parede falsa não adianta você ir voando e tentar acertar ela com Batman só que ela não quebra assim ela precisa de quebrar com um gel explosivo a gente vai usar aqui a luva de choque pra poder descer um andame e usar o gel explosivo aqui na parede lembrando que essa luva você libera ela com a história então se você não tem ela, você precisa avançar mais na história e aqui a gente vai usar o anulador pra anular o... esse negócio que tá destruindo o nosso sinal e esse anulador também você consegue avançando na história e é logo no começo esse anulador beleza, agora a gente sobe aqui de novo vamos lá no painel usar o gerenciador sequenciador pletográfico beleza interessante observar seu raciocínio foi estimulante vou me assegurar que a próxima seria mais provocativa isto não é um jogo enigma ah, é sim e você pode parar de jogar quando quiser agora pare de interferir no meu trabalho desativar as torres é uma coisa mas meus informantes, meus dados, meus retransmissores não são pra você, fique longe beleza destruímos esse aqui, dessa região estrito dos diamantes e aí aqui ó, liberou lá tudo e agora a gente vai descer pra Berlin a gente tem essa torre de comunicação aqui, no bairro de baixo acho que é acho que é Berlin que chama, né e eu já até destruí esses dois capangos estando pra ele do lado porque só por precaução então eu destruí eles vai que eles tem visão dali, né estão meio perto e aí a gente vai descer aqui e também destruí todos os capangos aqui olá, Rafa você vai perceber que eu compliquei consideravelmente as coisas isso significa que não vamos ficar juntos por muito mais tempo foi bem divertido, Batman mas tudo o que é bom acaba errado beleza a gente olhou aqui a gente viu que não tem nenhuma entrada por aqui a gente vê que não tem mas a gente tem uma grade ali em cima e já dá pra ver que tem alguma coisa ali em cima então vamos descer vamos achar a a entrada desse lugar temos uma porta aqui aqui do lado do prédio mas não é essa porta a gente vai pra trás do prédio do outro lado aqui de longe a gente já vê que tem um gancho ali ó pra gente usar o a gente vai usar aquele como é que chama? garra o que é? garra remota isso tinha esquecido o nome você viu que tem um vidro ali né aquele vidro a gente precisa passar por ele e entrar ali só que se você descer aqui ó você pode ver ali através do vidro que tem também uma grade ali você pode tentar passar pulando pela grade pelo vidro que não vai você tem que vir mesmo em cima do cabo aqui da garra remota pegar uma distância aqui virar pro lado do vidro apertar segurar o ar e aí ele vai varar aqui o vidro o a ou o x no play né e aí você vai usar ó de novo o sequenciador criptográfico liberar esse painel aqui e esse painel só era uma armadilha aqui ó ele trancou a gente tá vendo o que a gente vai fazer? a gente vai usar aquela grade que a gente viu lá de fora pra sair daqui beleza puxa vida você mostrou mesmo para o poeiro? quem é que manda? agora vamos por aqui abrir essa gradinha aqui também beleza agora a gente vê que tem uma escada aqui vamos subir ali pelo menos tente se esforçar um pouco e agora mesmo a porta lá toda vez que tem essa porta né que dá acesso ao painel vamos abrir ela aqui beleza agora é só abrir aqui nosso sequenciador criptográfico de novo e destravar isso aqui também eu tinha certeza que falharia não pode ser sorte você precisa parar com isso parar o que? de limpar as ruas? de garantir que o DPGC vai trabalhar direito? de acabar com a corrupção do sistema? você estava falando de algum problema específico ou de todos eles? você está usando os dados que roubou para fazer chantagem e daí acaba funcionando? e com certeza é menos violento que as suas que costuma dar por aí pense nisso beleza beleza legal ver os comentários do Charada e aí a gente vai dá pra ver aqui ó quando você libera ela você aperta aqui o select e aí você vê aqui que liberou todas as todas as torres ali né todos os e o Batwing também o acesso ao Batwing então você pode vir nesse bairro aqui com o Batwing e aí a gente vai sair por essa porta aqui por esse agrado aqui e o próximo a próxima torre fica lá em cima na direita em Park Row então a de baixo aqui de Ball Ready ela já é liberada com a história você libera ela então você não está liberada porque você está bem no início da história a gente vai aqui em Park Row pode ver que tem dois capangas aqui no prédio do lado também eu só por via das dúvidas pra garantir eu vou lá e destruo os dois então só pega os dois na turdinha ali só e já era agora já podemos ir pra lá garantir que ninguém vai atirar da gente daqui eu acho que não atira não mas só por precaução vamos descer ali vamos acabar com eles feito isso aí você vai ver que tem uma entrada aqui ó uma porta bem essa é a última vez que nós vamos conversar honestamente tentar entrar por ela aqui ó essa sua postura superior está da vida não arianta ela está trancada mas temos uma grade aqui ó a gente vai entrar aqui pelo cano cuidado aí você está destruindo propriedade pública beleza rastejando pelos tubos como um rato de escoto ah que esperado e aqui a gente tem uma porta que está com choque aqui então eu acho que é possível isso o que a gente vai fazer é usar o o batarangue de controle remoto e ali na frente ó pra gente ver que tem uma caixa de energia a gente vai selecionar o batarangue de controle remoto e a gente vai jogar pela abertura da grade que passa do lado dessa caixa de energia que está em culto e acertar ali a caixa de energia e passar do ladinho se você for muito perto ele bate e aí você tem que jogar de novo beleza abrimos aqui vamos dar o esponciador de novo ah coitada da porta deveria pedir desculpas pera aí o 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 tudo ali, viramos para o Batwing e também a localização de todos os, esqueci o nome de novo desse negócio, essas torres de comunicação, retransmissores, tá escrito aí, beleza, vamos sair por aqui e a próxima torre fica na direita, a outra ficava na esquerda, acho que eu disse direita outra vez, essa aqui é acima do navio do pinguim, no limite do mapa aqui, beleza, vamos até lá, e de longe a gente já viu esse gancho aqui que dá para a gente usar, para puxar, a gente vai usar a granada de cola, que nada mais é que o raio congelante do Fatimarkand City, só que granada de cola aqui, ficou bem estranho, o nosso capangas quando você joga para colar e depois ficarem preso, é que nem a granada de congelante também, é aceitável, agora é para fazer uma plataforma igual no, é bem ridículo, a gente usa essa cola também ó, para fechar esses buracos aqui que sai, sai o gás aqui que dá dano, então é só jogar nele ali, e aí nessa sala aqui que a gente vai entrar, tem ali um monte de cartões desses, a gente vai destruir ele primeiro, feito isso, passou por ele, você vai ver que no teto aqui tem um teto falso ó, se você usar a visão de detetive, e aí vamos só puxar aqui destruir esse teto falso, vai ver que tem uns ganchos ali para usar a garra, a garra remota, vamos jogar lá, beleza, agora vamos subir, beleza, Batman, se você continuar fazendo isso, vai se arrepender muito, beleza, a gente pode notar aqui que tem, toda a grade de volta tá com choque né, então, tem que tomar um cuidado para não encostar nela, nessa próxima sala a gente também tem os capangas que a gente vai ter que destruir eles tomando cuidado com a grade, você chegará a um ponto de uma última porta aqui, subir aqui, e finalmente a porta aqui, a principal mesmo é do painel lá, vamos abrir ela, beleza, agora vamos usar o sequenciador que fotografa de novo, achar a senha, girando os analógicos, é aqui ele vai repetir aquela mesma fala, talvez eu tenha feito as torres em uma sequência diferente que deve ser feita então, por isso que tá repetindo a fala né, estou descobrindo todos os segredinhos sujos, e você grande guardião de Gotham, não conseguiu impedir, beleza, agora abre essa grade aqui, a gente pode sair por ali né, só sair aqui ó, e só para mostrar para vocês aqui, a gente liberou então todos os retransmissores, e vamos para a última torre, que é a torre do Distrito Industrial, aquela lá de Amusement Miles né, esqueci de dizer o nome daquele bairro lá, lá de cima, e essa é do Distrito Industrial, e aqui ó, quando a gente chega na torre, a gente vê que tem os capangas, e a gente tem alguma máquina ali, que a gente já vai descobrir o que que é, e tem a porta ali para a gente entrar na torre, a gente vai lá, vai deixar a porrada em todo mundo, beleza, a grade ali tá com choque, então a gente precisa destruir isso aqui, acho que essa é uma maneira de resolver o problema, beleza, mas ela continua eletrocutada ó, a gente precisa achar mais uma dessa daqui, e a outra ela tá atrás aqui da, da torre, tá lá embaixo, não tá em cima, ela tá embaixo, ela fica ali ó, só vai descer lá, sentar uma porrada de novo em todo mundo, beleza, destruiu todos os capangas, aí você vem aqui, destrói mais essa máquina aqui, ela que tá dando energia lá pra grade, agora a gente sobe lá de novo, e agora a gente tem acesso pela grade aí, sem levar dano, e finalmente a última porta aí, beleza, quem precisa, quem precisa de porta final, nosso concedor criptográfico, então tá, mostrou seu argumento, vamos concordar em discordar e seguir nossos caminhos separados? Acho que não. O que é de errado com você? Eu não ajudo os vilões com o que eu faço. Bem, geralmente não. está invadindo a privacidade das pessoas. A cidade está cheia de assassinos e você vem me dar lição de moral porque estou vendendo informações? Quanta prioridade! E depois vai atrás dos funcionários da Oscar Gotham ou dos atendentes de telemarketing? Se essas informações pararem em mãos erradas, as pessoas podem sofrer por sua causa. E pessoas sofrem por sua causa também. Ou você vai se entregar para a polícia agora? Como eu pensava? O Charada fica tentando justificar o ato dele. E aí a gente liberou também a área aqui para o Batwing e todos os retransmissores do bairro industrial aqui. Só mostrar aqui de novo. De Burley também foi liberado. E está todo o mapa agora com todos os retransmissores liberados. Aquele primeiro ali, que está sem nada, porque eu já fiz. Ele já tem liberado desde o início. Eu vou fazer um vídeo mostrando o local de cada retransmissor. Vou mostrar para vocês o que fica embaixo, fica em cima, fica dentro de algum lugar. Vou mostrar certinho o local. Então vai ter um vídeo para cada bairro, de cada dos retransmissores de todos os lugares. Beleza? Então é isso, galera. Se você gostou, clique em gostei, favorita e até a próxima. Falou! Música